Olha aí, João Magalhães, a expectativa lá do corte do cabelo, do visual, porque aí não é só o cabelo, tem aqui, como é que chama que é? Costeleta, né? Essa parte aqui, tem que ser milimetricamente calculada, então tem que ficar com a linha puxando aqui para um lado para ver o tamanho e tal, aí também barba e tal, isso leva em torno de uma hora e meia, duas horas, né? Não é coisa pouca não, está aí, visual novo, João Magalhães, Otávio Ribeiro Neto também está lá, todo mundo está se querendo homenagem a Edna Maciel, né? Ele lá, se menos veio o Otávio, mas Tássio Cruz e João Magalhães, aliás, esse presente do João Magalhães foi da Edna, né, João? Exatamente, ela passou aqui, ainda pouco tirou foto, porque de fato é... Ela só não vai tirar foto da minha, porque ela nunca me deu a gravata, mas enfim, vamos lá, sigamos em frente. Obrigado a todos pela presença, vamos seguir aqui com a política do dia e, obviamente, não tem jeito, né? Mas a gente vai para um lado, vai para o outro, fala em Martos Aurélio, fala em União da Base, fala agora nessa... Ah, vai falar nisso, teve a reunião do doutor Pessoa, né? Está aí o... já... avante e está tendo essa polêmica, porque o que é que está certo? É... republicanos e avante, aí é certeza. Aí, você tem o Bruno Vilarinho, que é o vereador, né, Bruno Vilarinho, do PTB, não é isso? Isso. Do PTB? Para o vereador Bruno Vilarinho, está tudo ok, dois partidos e tal, está certo. Já outros, que o Antônio Zalira usou a expressão, o vereador Antônio Zalira, Leão, né, como foi Leão, que são os que têm mais votos, Cordeiros, não é o meu caso, né? Cordeiros, médio e cabrito, que tem os votos em... minguado, né? Dessas três categorias, mais ou menos isso. Classificou aí pelo mundo animal. É, usou o mundo animal como uma forma de configurar essas categorias. Aí, o que é que ocorre? Já outros defendem mais partidos, porque eles acham que concentrar todo mundo só em dois partidos, esses com menor potencial de voto vão perder a oportunidade de concorrer, de fato, dar uma vaga na Câmara. E tem um outro detalhe também, eu conversei com o interlocutor do Palácio da Cidade, e o interlocutor disse assim, ó, aqui está todo mundo fazendo conta. Digo conta como? Não, porque é o seguinte, chegou agora, né, uma turma para apoiar a reeleição do doutor Pessoa, esse pessoal tem que ser acomodado. Então, ó, meu amigo, vai chegar lá para o pessoal do PT, ó, pessoal, infelizmente, vai... Aí, chega o pessoal do PT, arranca os carros, você perde três votos na Câmara. Não é, fica a base governista. Então, quer dizer, é aquela história do xadrez, é mexer a peça pensando na jogada do adversário. Então, a situação tem que ser muito bem medida e bem pesada. Mas vamos acompanhar aí a disputa pela pré-candidatura à Prefeitura de Terezina, que fica cada vez mais acirrada no Partido dos Trabalhadores. É o Tássio Cruz quem tem os detalhes. Acompanhe. A corrida interna no Partido dos Trabalhadores na disputa pela Prefeitura de Terezina segue quente nos bastidores. Os nomes de Fábio Novo, Franzé Silva e Merlong Solano continuam batalhando por apoios, tanto na esfera interna como de siglas aliadas. Para o presidente da Assembleia, Franzé Silva, o objetivo principal é a reestruturação da capital. O parlamentar defende que até agosto a definição seja feita. Essa é a estratégia que o Partido dos Trabalhadores está adotando, de fazer o crescimento do nosso projeto dentro de Terezina. O deputado Merlong Solano está fazendo a parte dele, o deputado Fábio Novo também. E eu tenho dialogado, não só internamente, dentro do Partido dos Trabalhadores, mas também buscando aliados fora. E acredito que no momento que o Partido dos Trabalhadores definir quem vai ser o seu candidato, nós já sairemos muito fortalecidos e certamente nós vamos, final de julho para agosto, já ter essa definição. Mesmo sem a concordância do MDB, a deputada estadual Ana Paula anunciou na tarde da última quinta o apoio à candidatura de Fábio Novo. Até o momento, a sigla não definiu quem apoiará no próximo ano. O anúncio antecipado foi criticado pelo governador em exercício Temisto Clis Filho, que pregou cautela e defendeu a unificação da base aliada. Eu já falei para o governador Rafael, já falei diversas vezes na imprensa, que eu acho que tudo isso vai acontecer com mais maturidade no final de dezembro. Várias pesquisas serão feitas e no final de dezembro o cidadão vai saber o que é que realmente o povo de Teresina deseja, o nome que mais ele deseja. Cada um é independente, mas o partido vai tomar uma decisão. Infelizmente, às vezes você vota num prefeito, mas trabalha por um vereador de outro partido. Isso dificulta ações. Outro pré-candidato do PT à prefeitura de Teresina, o deputado federal Merlong Solano, negou que desistirá da disputa e afirmou que se fosse pelo governador Rafael Fonteles, o candidato a prefeito já teria sido definido. Teresina ganha se muitos pré-candidatos se mantiverem no debate, até mais para frente um pouco. E o PT está bem. São três pré-candidatos preparados, do ponto de vista técnico, do ponto de vista político, com experiência de gestão. Então não há pressa. A opinião do governador é muito forte, mas não é exclusiva, não é por si só determinante. O PT é um partido do diálogo. Talvez se fosse só pela vontade do governador, a gente já tivesse um único pré-candidato. E isto não está acontecendo, porque o PT tem uma tradição de liberdade em que as pessoas e as diversas correntes internas têm mais espaço para manifestar suas opiniões. O governador não é determinante? É determinante, claro. A gente sabe que ele é determinante. O peso do governador é determinante. até porque se o governador não interfere muito no processo de escolha, mas escolhido, quando for escolhido, vai bater lá no Palácio Karnak. É o primeiro que ele procura é o governador. Entendeu? E obviamente depende do governador. Tássio Cruz, como é que você avaliou aí? Claro, a gente já falou de Temício Augusto Filho, que tem esse desejo de uma base unida, mas em relação a Franzé e Merlon. Eu destacaria, Douglas, e comentava aqui com o João Magalhães dos bastidores, o deputado Temístocles, ex-deputado e governador em exercício, ele fala pouco, mas quando fala, Douglas, é assertivo e passa recados para várias pessoas. E esse, quando ele fala com a deputada, a deputada Ana Paula, que declarou o apoio à candidatura de Fábio Novo, independente do posicionamento do MDB, ele cita aí, abre aspas, ele fala, quando vota, o vereador é votado em outro partido, dificulta. E aí ele manda um recado direto. O filho da deputada Ana Paula, que estava ontem junto com o Franzé, o Daniel, ele era superintendente da Saad Norte. E mesmo após o rompimento entre MDB e doutor Pessoa, ele continuou na Saad Norte por um tempo. Então, mostrando esse certo afastamento das bases dela com o MDB. Se comenta nos bastidores que Daniel pode até mesmo disputar a eleição pelo Republicanos. Ou seja, Temístocles passa os seus recados também para a chapa proporcional do MDB. Quanto a Franzé e Merlong, Douglas, é bem forte a fala de Merlong, quando diz que se fosse pelo governador, somente o PT já teria definido um candidato, já teríamos um candidato definido. Eu me arrisco a dizer que esse candidato seria Fábio Novo. E nós perguntamos a ele. Se era ele, ele disse que não. Se era Franzé, ele disse que não sabia. Então, os indícios são fortes, né, Douglas? Vamos seguir aqui por conta do tempo, né? Alguém tem que acrescentar rapidamente alguma coisa, porque, para a gente seguir, é mais ou menos isso. Então, essa questão do nome do deputado federal Merlong Solano, Douglas, parece que... Sim, só fazendo aqui uma correção. Esse idiota que passou na ida e na volta em frente da câmera, fui eu, viu? Fui eu. Então, eu pedi desculpa para o nosso telespectador, porque eu fui resolver uma questão com o nosso primo ali e esqueci que tinha a câmera aqui no Otávio. Então, desculpa. Põe não, Otávio. Fica à vontade. O deputado Merlong insiste em colocar o nome dele nessa disputa, mas não tem feito nenhuma movimentação que leve a crer que ele realmente leva a sério essa pretensa candidatura. Nem quando ele tem vindo para o Piauí, né, no final de semana e tal. A única aparição dele foi aquela do vídeo, fazendo, ali, pautando a questão do transporte público, sugerindo a destruição de paradas de ônibus, enfim. Foi a única aparição pública como pretende esse candidato até agora. Mas o que a gente sabe mesmo é quem trabalha por essa candidatura é o deputado Fábio Novo, é o deputado Franzé. Agora, rapidamente, a tendência, então, já que a gente não vê o deputado Merlong Solano com atividades como Franzé Silva e Fábio Novo, tendência de Merlong, rapidamente, Tasso, Fábio Novo ou Franzé Silva? PT. Merlong, PT. Vai com PT. Quem foi escolhido, aliás, ele já disse isso, né, que quem foi escolhido, João Magalhães, Fábio Novo ou Franzé Silva? Olha, deputado Merlong, algumas semanas atrás, tinham uma sinalização maior no rumo de Franzé Silva, mas há informações de bastidores de que houve aí certas conversas e de que se havia alguma distância entre ele e Fábio Novo, essa distância não existe mais. Então, ele estaria realmente indicado, né, a, como disse o Tarso, ser um petista raiz, defender a sua permanência no jogo, mas quando for naquele momento de se retirar, a situação está praticamente decidida e ele seguir com o partido, independentemente do nome. A distância que havia entre o nome dele e Fábio Novo há algumas semanas, e a gente até chegou a comentar aqui, hoje ela não existe mais. Então, ele está, de fato, em compasso de espera, aguardando a situação se definir. Enquanto isso, ele não tem nada a perder, mantém seu nome aí na disputa, daqui a colar grava um vídeo fazendo uma crítica à gestão, pode ser ao transporte, pode ser alguma outra questão, mas se mantém no jogo, mais longe de ter uma opinião, uma posição declarada a algum dos outros dois nomes. Recuou, viu, doutor? Otávio... Ele estava disposto, estava disposto a declarar o voto em Franzé Silva, em Franzé Silva recuou. Mas recuou após a desistência do doutor Vinícius. Agora, Otávio, nessa estratégia está valendo até o seguinte, bom, o candidato A, ou deputado X, ou vereador Y, vai declarar apoio a fulano. Bom, a possibilidade de votar em mim é zero, mas se eu conseguir, pelo menos a neutralidade dele, eu já ganhei. Está valendo até isso também, né? Vale isso também, além de trazer para si... Só para explicar, como o Merlong tinha uma tendência de apoiar a Franzé, se ele ficar, como disse o Tássio e o João, na neutralidade, é um ganho para o Fábio Novo. O Fábio Novo já ganha pela simples não manifestação de apoio do deputado Merlong ao seu principal concorrente dentro do partido, que é o deputado Franzé. Está valendo essa e está valendo, Douglas, um jogo de, digamos, não seria um vale-tudo, mas muitas dessas estratégias já estão sendo colocadas em pautas dentro do Partido dos Trabalhadores nessa intenção. Agora, se você pega o histórico das últimas duas semanas, o deputado Fábio Novo deu uma boa arrancada, não só nas pesquisas, como disse o deputado Dr. Vinícius, mas também na angariação desses apoios. Após aquela foto com o governador Rafael Fonteles, muita gente, Euzuíla Calixto, deputada Ana Paula, muita gente veio ao encontro de Fábio Novo. Então, aquela foto, sem dúvida, com aquela foto, sem dúvida, o deputado Fábio Novo já soma essas... Não foi aquele, né? O propósito foi só um registro do Dr. Vinícius comunicando o que havia decidido, né? Mas, na verdade, a foto foi... Mas não deixou de ser uma sinalização... Claro, também, né? Bem rápido, eu lembro de passar para o outro tema, que eu queria saber de vocês, ainda nessa área, é o seguinte, você tem aí, cada um definindo a estratégia. Nós mostramos aqui o deputado Evaldo Gomes, preparando as plenárias, o Tassi trouxe a matéria, mostrou, comentou. Mas, assim, quando foi anunciada essa estratégia das plenárias, logo no dia seguinte, o deputado Estadual Fábio Novo, disse, não, também tem que movimentar, não posso ficar parado. Aí, disse, não, então eu vou conversar logo com a federação, né? Estão botando na hora de pressão. O PV e o PCdoB. Bem rápido, a Itácio, João e Otávio. O PCdoB é um partido que nunca teve nenhum problema ali em apoiar o PT, se bem que nós estamos falando agora da disputa de dois, três candidatos do PT. Mas, enfim, nunca foi um partido que teve problema. O PV é que a ex-deputada Estadual Tereza Brito, além de ter feito historicamente a posição do PT, também é pré-candidata. Aí, se o deputado Estadual Fábio Novo consegue o apoio do PCdoB, a desistência de Tereza Brito e o apoio dela, aí, praticamente, é uma situação definida, porque, né? Agora, o problema é conseguir. Como é que você vê esse passo aí, que para muitos é considerado um passo bem ousado do deputado Fábio Novo? Tácio. Eu diria, Douglas, que ainda não é uma definição, porque primeiro precisa... Mas é um avanço, né? ...a instância do PT, né? A instância do PT definir. Não, o que eles comentam, que é um avanço no sentido de composição, mostrar para o PT que... É um passo, mas eu acho que o passo mais importante é o diretório do PT. Ana Paula não vota no diretório do PT e outros candidatos que apoiem, eventualmente, não votam, que é quem vai definir mesmo. E isso o PT bate o pé. João, aí seria... Aí, é... Porque são vários quesitos, esse entraria no quesito de coalizão de força, né? É interessante, Douglas, porque Franzé, ele tem essa facilidade de atrair o apoio de outros partidos no momento, até por conta da sua estrutura, né? Que tem... Por conta da estrutura que está sob seu comando. Isso é bem claro. Então, à medida que ele vai para essas plenárias, a estratégia é a seguinte. Eu já tenho um apoio de partidos, agora eu vou tentar popularizar meu nome em meio a toda a sociedade, porque eu preciso crescer nas pesquisas. Fábio Novo faz exatamente o contrário. Como ele já tem... Já pontua bem nas pesquisas, até porque foi candidato a prefeito nas últimas eleições, fez uma candidatura bonita, e isso, de fato, ajuda ele a ser mais conhecido perante a população. Então, ele agora concentra esforços na tentativa de buscar alguns partidos e foca na federação, no PCdoB e no PV. Para o embate, depois, se Fábio Novo vencer, enfim, o processo de decisão do PT, quando ele for dialogar com o PV, o discurso parece que já está bem afinado. Afinal de contas, se ele consegue essa projeção junto à população, e essa projeção interna para ser o candidato do PT, obviamente que ele já aparece como um candidato mais forte que o nome apresentado pelo PV, que é da, então, Tereza Brito, que é uma liderança de expressão, mas é bom lembrar que o PV anda longe de ter essa presença tão efetiva na política como tem o Partido dos Trabalhadores. O Otávio, quando eu digo, quando o interlocutor me disse, olha, um passo ousado, é porque nós falamos aqui daqueles três patamares, né? O primeiro, conseguir a indicação no partido do PT, depois conseguir a pacificação na federação, e depois partir para a formação de coligação. Bom, ele já está trabalhando, o deputado Fábio Novo, como também o deputado do Franzé Silva, a indicação do PT. Se ele chega, esse interlocutor me disse, ó, Douglas, se ele chega lá e diz, ó, eu pacifiquei com o PC do B e com o PV, conversei com a ex-deputada Tereza Brito, acordei com ela que ela me apoiaria, isso já é, digamos, um avanço do segundo passo, da segunda etapa. Como o trabalho dele, como disse o João, é o contrário de Franzé, é buscar apoio, esses apoios aí dos dois partidos, que formam a federação, é fundamental. Fundamental, Douglas. O deputado Fábio Novo, inclusive, disse durante essa semana que tem a seguinte estratégia, ao mesmo tempo que busca coalizão dentro desses núcleos que são diversificados dentro do Partido dos Trabalhadores, mas que ao final eles se unificam e vão para a rua pela campanha do partido, ao mesmo tempo que dialoga com esses núcleos, dialoga também, como já aconteceu nesta semana, com o PC do B e que já tem reunião marcada para a próxima semana com o PV. O PC do B sinalizou bem ao nome do Fábio Novo, até porque na eleição municipal passada que o Fábio Novo foi candidato, o PC do B esteve junto. Então, já tem meio caminho andado para o PC do B encaminhar apoio ao nome de Fábio Novo. Agora, dentro do PV é outra história, porque lá tem Tereza Brito, mas não só ela, tem o deputado Jadiel, tem a vereadora Poliana que é muito ligada à Tereza Brito, então, esse diálogo com o PV ele vai ser um pouco mais truncado, ele não se resume a uma reunião. Agora, se ele conseguir essa desistência da ex-deputada Tereza Brito e o apoio dela, isso vai ser visto como uma vitória gigantesca. Ah, sem dúvida, porque aí ele chega para o PT e diz, e consegue dizer, dentro da federação eu já tenho o PV e tenho o PC do B. É verdade. Obrigado, Tássio Cruz, obrigado, João Magalhães e muito obrigado a Otávio Ribeiro Neto. Olha, segunda-feira tem o nosso comando geral, bota logo aí, Rafael, segunda-feira. 6 a 7, rádio e TV, 7 às 8, 6 a 7 na rádio, 7 às 8, rádio e TV, eu, Magela Lima e Chico Gomes com o comando geral. Coroa boy, companhia, Tássio Cruz, as primeiras notícias do dia já com o comando geral. E seguindo o jornalismo da FM, o dia, nós temos o jornal Dia no Ar, às 11h40, de segunda-feira, comigo e com toda essa equipe maravilhosa, competente do sistema do dia de comunicação. Um abraço a todos, a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela audiência, nós voltaremos na segunda-feira, se Deus assim permitir, com o jornal O Dia News, logo após o Rota do Dia. Bom final de semana, muito cuidado, prudência, paciência, pra gente estar de volta na segunda-feira. Até lá!